Estamos iniciando, pela TV Mundo Maior, mais um programa Filosofando. Aqui, você aprende que filosofia não é tão difícil, já que todos fazemos filosofia, ou seja, todos nós pensamos, analisamos, refletimos, deduzimos. Hoje, falaremos da importância do trabalho filosófico, principalmente o trabalho filosófico espírita, aquele que nos leva ao encontro da nossa verdadeira realidade. Somos espíritos imortais. Vamos ver como tudo isso começa? A professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, está nos mostrando o caminho para essa descoberta. Convidamos a todos a acompanhá-la. A professora Sônia Teodoro da Silva No nosso primeiro programa, nós dissemos que filosofia é reflexão. O que isso significa? O trabalho filosófico é um trabalho reflexivo. Esta palavra define bem a atitude do filósofo. Filosofar significa, portanto, retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, analisar, prestar atenção. É este o sentido da expressão, acercar-se amorosamente do saber. A filosofia é um exercício de raciocínio, é uma maneira de se posicionar diante das coisas e fatos do mundo. A filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos, um sistema acabado, fechado em si mesmo, mas um constante rever e rever, que permite o desenvolvimento e a evolução. Dizemos também que a reflexão é o que qualifica o conhecimento filosófico. E esta reflexão tem que ser um exercício profundo e sério. Ela tem que ser crítica. Porém, crítica em filosofia tem conotações, nuances diferentes do senso comum. É o conceito de crítica que torna a reflexão filosófica qualitativamente superior a uma reflexão, pelo simples prazer de refletir. A crítica está ligada à nossa capacidade de questionar e julgar. Criticar aqui significa não se conformar com as explicações já fornecidas sobre o nosso mundo e a realidade que nos cerca. A crítica está sempre em relação com algo que nos é apresentado. É uma maneira privilegiada de nos posicionarmos perante fatos, objetos, conceitos e situações. O filósofo feito criança, envolta num mundo de muitos e variados porquês, não para de questionar. Tem um espírito inquiridor, inquieto e investigativo. Criticar abrange duas características básicas. Questionar os fundamentos, as ideias, as causas e os efeitos de um fenômeno. Julgar esses fundamentos ou ideias como aceitáveis ou não. Filosofia, portanto, é crítica. A filosofia parte do que existe, analisa, critica, coloca em dúvida, faz perguntas importunas, abre a porta das possibilidades, faz entrever outros mundos e outros modos de compreender a vida. A filosofia questiona o modo de ser das pessoas, das culturas, do mundo. Questiona as práticas política, científica, técnica, ética, econômica, cultural e artística. E por isso, incomoda. A filosofia quer encontrar o significado mais profundo dos fenômenos. Não basta saber como funcionam, mas o que significam na ordem geral do mundo humano. A filosofia emite juízo de valor, ao julgar cada fato, cada ação em relação ao todo. Pensando assim, nós podemos analisar o mundo à nossa volta, as pessoas e os acontecimentos de uma maneira totalmente diferente da que estávamos acostumados. Ou seja, podemos abandonar de vez a aceitação linear das coisas, da forma como elas nos são apresentadas e passar a questionar. Por exemplo, se tal informação nos chega, seja por qual veículo for, TV, jornais, revistas e internet, somos livres para analisá-la à luz da razão, estabelecer certos critérios de aceitação ou não dessa informação, bem como concluir ou ainda deixar em aberto a questão. O que não podemos fazer é aceitar plena e totalmente tudo o que nos chega pelo senso comum. E o que é senso comum? Vamos tomar uma definição obtida num canal de internet. Na filosofia, o senso comum ou conhecimento vulgar é a primeira suposta compreensão do mundo resultante da herança fecunda de um grupo social e das experiências atuais que continuam sendo efetuadas. O senso comum descreve as crenças, as proposições que aparecem como normais, sem depender de uma investigação detalhada para alcançar verdades mais profundas como as científicas. No senso comum não há análise profunda, e sim uma espontaneidade de ações relativa aos limites do conhecimento do indivíduo que vão passando por gerações. O senso comum é o que as pessoas comuns usam no seu cotidiano, o que é natural e fácil de entender, o que elas pensam que seja verdade e que lhes traga resultados práticos herdados pelos costumes. Senso comum, portanto, é aquilo que aprendemos no nosso dia a dia e que não precisamos aprofundar para obter resultados. Logo, o senso comum é um ato de agir e pensar que tem raízes culturais e sociais. Vamos começar com as questões que Allan Kardec submeteu de forma criteriosa aos Espíritos superiores que secundaram o aparecimento do Paráclito, o Espiritismo sobre a Terra. Vamos saber quais são logo após o intervalo. Voltamos já.